Sou Thiago Horta, parceiro fotógrafo do Quintandá, vou mostrar pra vocês essa casa que está disponível para aluguel Ela fica na rua Itamaracá, no bairro da Água Arrasa, zona leste de São Paulo Estou mostrando aqui pra vocês a sala, a direita ali é entregada do imóvel E a esquerda na escada, acesso aos dormitórios Olha o piso, que bonito Essa janela, ela dá pro quintal ali fora, lavanderia E ali é a cozinha A gente já vai lá Aqui em cima eu tenho dois dormitórios E o terceiro aqui, a primeira porta de reita Aqui eu tenho um banheiro E uma varanda Vou mostrar aqui o primeiro dormitório Aqui eu tenho mais dois dormitórios Esse tem um banheiro ali E esse outro tem uma varanda Quanto a janela E a varanda, a vista aqui dá pro quintalzinho Onde é a lavanderia A esquerda é a janela do outro quarto Então aqui eu tenho um dormitório Então aqui eu tenho um dormitório O segundo Com banheiro Armário espelho Box de acrílico Chuveiro elétrico Os dois dormitórios Os dois dormitórios Os dois dormitórios O primeiro que eu mostrei A varanda E o banheiro aqui Ele também tem um armário de espelho Ele também tem um armário de espelho Box de acrílico Chuveiro elétrico A varanda A escada A janela do banheiro Mostrei a cozinha Uma cozinha espaçosa Em ótimo estado Torneio de filtro O quintal Quintal lavanderia Tem um tanque aqui Instalação pra máquina de lavar Aqui fora fica o gás E um banheiro de serviço Tem um armário de parede aqui Tem instalação pra chuveiro A janela da sala É isso Mostrei a casa tudo pra vocês Ficou interessado Entra em contato A gente só vem conhecer Aqui no bairro da água Arrasa Na rua Itamaracá Forte abraço A gente só vem aqui no bairro da água A gente só vem aqui no bairro da água T relângue Obrigado.